Como manter a segurança no YouTube? O YouTube é uma comunidade e todos os recursos interessantes para a comunidade envolvem um determinado grau de confiança. Confiamos na sua responsabilidade enquanto você está no site e elaboramos algumas regras e recursos simples para que você possa aproveitar o YouTube com segurança e mais facilidade. Seja um bom cidadão. O YouTube não é destinado a crianças com menos de 13 anos. Se você foi muito jovem para estar no site, volte depois de fazer 13 anos. Familiarize-se com as diretrizes da comunidade. Essas regras esclarecem o que é permitido e o que não é permitido no site. Levamos essas regras a sério. Se você receber 3 alertas, nós desativaremos a sua conta. Abrir uma nova conta após a desativação também é uma violação das regras. Ajude-nos a manter o site seguro para todos, sinalizando os vídeos que você acredita que estão quebrando as regras. Não ofenda ninguém nos seus comentários. Você não precisa concordar para respeitar a opinião do outro. Respeite os direitos autorais. Se você não é proprietário de um conteúdo, não o publique. Respeite os outros e a si mesmo. Se não se sentir seguro em relação a alguma coisa que está acontecendo com você no YouTube, conte para um adulto e confira a nossa central de segurança para saber como obter ajuda. Não deixe ninguém incomodar você. Remova comentários ofensivos dos seus vídeos e use a ferramenta de ajuda e segurança para bloquear os usuários que estão perturbando você. Você não precisa ver palavras vulgares ou linguagem com conotação sexual nos comentários de nenhum vídeo. Basta clicar na opção ocultar palavras questionáveis ao lado de comentários de texto para fazer essas palavras desaparecerem. Faça o teste da avó antes de postar. Se estiver enviando um vídeo que não gostaria que a sua avó visse, pense duas vezes antes de postá-lo. Conteúdo sexual não é permitido no YouTube, mesmo que seja um vídeo que mostre você mesmo. Não poste esse tipo de coisa e caso encontre algum conteúdo assim, sinalize-o. Questões de privacidade. Os seus vídeos pessoais devem ser privados e você deve compartilhá-los apenas com quem confia. Mantenha sua identidade em sigilo e não poste informações pessoais, como o número do seu telefone ou endereço. O YouTube nunca pedirá sua senha, endereço de e-mail ou outras informações da conta. Não confie em ninguém que peça essas informações. Se encontrar um vídeo que viola sua privacidade, entre em contato com a pessoa que o postou e avise-a. Algumas vezes as pessoas não percebem que violaram sua privacidade. Se o vídeo não for removido, informe-nos. Antes de postar o rosto de alguém nos seus vídeos, verifique se você tem permissão da pessoa para fazer isso. Postar informações pessoais de outra pessoa sem permissão pode levar à sua expulsão do site. Talvez você não goste de tudo que vê e alguns vídeos podem inclusive ofendê-lo. Se você encontrar algo que, na sua opinião, viola as regras, sinalize. Caso não haja nenhuma violação, clique para conferir o conteúdo. Por que perder tempo assistindo a um vídeo de que você não gosta? Lembre-se de que esta é a sua comunidade e você deve se divertir no site. Existem muitas maneiras de participar, desde que haja respeito. Obrigado por assistir e fique ligado para receber mais dicas da equipe do YouTube.